Fala pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, eu tô aqui no estágio do Nilton Santos, que uma das minhas grandes paixões é o futebol, que significa que é o Botafogo. Vou tentar pegar aí alguns gols, comemorações. Aqui ó, pode ver. Tô aqui com meu pai, ó. Vocês podem ver esse atentivo, ó. Mãe, eu vou tentar fazer essas coisas pra vocês, que é o que gosta. Galera, o Mônico de Botafogo! É torcida! Fala galera, acabei de entrar no estádio, tô aqui na rampa inicial, ó. A galera ainda tá um pouco lá fora, mas daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês lá de cima. E... é só. Já tô aqui na rampa, já subi ela. Tem até um monte de torcedores lá embaixo cantando a mina do Botafogo. Olha a quantidade de pessoas, é muita gente. Daqui a pouco eu volto pra vocês lá de dentro. E aí Pensando aqui eu vou dar as caras no trabalho. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É o que é o Leite? Olha o caminho de roda. Olha o Leite, Jonas, Marcelo, MCP, Peluíndio, aí, domando de cima, caminho. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil. Eu estou na minha casa, e a casa mais bonita do Brasil.